Ministro, só uma dúvida que ficou em relação ao fundo. De onde vai vir esse 7,3 bilhões de reais? O Fundo Nacional de Aviação Civil, esse fundo, ele é composto com recursos das taxas aeroportuárias e também dos pagamentos das concessões. Ou seja, nós fizemos leilões, os recursos estão indo para o fundo, o resultado desses leilões e, além dos recursos do leilão, tem as outorgas que são pagas ao longo dos anos. Então, é um fundo que vem recursos da aviação e para servir a consolidação, ampliação e garantir direitos ao maior número de brasileiros. Sobre os subsídios às passagens, ministro, não quer dizer que essas passagens serão integralmente pagas? Vocês vão passar um subsídio que vai levar em conta vários critérios? Exatamente. O que nós queremos é que as companhias possam trabalhar com custos menores e esses custos menores vão permitir que os preços praticados por elas na aviação regional sejam preços menores. Hoje, nós temos na aviação regional algumas distorções, porque não há regularidade de voo, não há cumprimento de horário. As pessoas, os passageiros que moram em áreas do interior mais distantes, têm voos uma vez por semana, às vezes não têm voos, os voos são cancelados. E o que nós queremos é dar regularidade ao sistema para garantir ao passageiro brasileiro, não importa ele na capital ou no interior, o direito de se mover, de ir para outros cantos do Brasil a preços que sejam compatíveis com a realidade da mobilidade. Nós temos o modal rodoviário, que certamente será uma referência de preço para o modal aérico. Nisso, a empresa que não repassar o benefício para a tarifa perde o subsídio? Olha, nós partimos do pressuposto que as pessoas, as empresas, elas têm riscos de imagem, elas têm valores. São empresas que sabem, elas vão aderir a esse programa e elas sabem que esse programa tem como objetivo diminuir o custo para que as passagens diminuam. Nós temos um instrumental matemático, um instrumental técnico que permite uma avaliação do desempenho da execução desse programa por cada empresa. A ANAC, como reguladora, vai ser indicada pela SAC para fazer esse acompanhamento. E, evidentemente, eu parto do pressuposto que as empresas têm compromissos com os seus clientes e vão cumprir. Agora, se não cumprirem, evidentemente, elas não poderão participar do programa. Ministro, os 4% que ficam de fora, os 4 ou 5% que ficam de fora dessa proposta da população, 96% vão ter aeroportos a menos de 100 quilômetros. Esses 4% são da região norte, onde não tem como... Não, não é de uma região específica. Isso aí está espalhado pelo país inteiro. E nós vamos, evidentemente, temos condições nesse primeiro momento de garantir a 96%, que já é um número extremamente significativo, é quase a totalidade do país. Mas, evidentemente, os 4% haverão de ser contemplados com algum tipo de medida. Quando a gente está vendo a queda das tarifas, vocês esperam uma redução de quanto? Isso, exatamente. Olha, como eu disse, nós temos na região norte, porque é uma região em que a aviação é fundamental, que o aeroporto é indispensável para a segurança, para o dia a dia das pessoas, porque lá as distâncias se medem por dias de balsa e horas de voo, nós vamos ter lá um subsídio maior do que em outras regiões. Os aeroportos menores terão subsídio maior do que os aeroportos maiores. Então, quando nós tivermos o decreto definido em que esses números estarão compostos, nós vamos ter não uma estrutura que permita trabalhar em números absolutos, mas uma composição que vai levar em consideração essas diferenças que vão beneficiar brasileiros que precisam mais do que outros. Então, vamos lá. E aí